Contra o futebol que aí estava, o futebol golpeado, que hoje o ministro Napoleão deu para acabar com toda essa posição que está aí. Deu um disparo com referência, anulando a sessão da Câmara de Vereadores, que ela não seguiu o decreto aí do sentido como manda a Constituição. Fez tudo através do Câmara de Vereadores, que então foi anulada a sessão da Câmara, como foi revolvada a decisão da garantia. Foi a juíza para a parte jurídica, que era mais forte, foi revolvada. Noite-chave, gol, alto-deiro, o de-es que é do povo de Pacajú, cuidado pelo povo de Pacajú. Parabéns! Parabéns, Jair! Parabéns, Jair! Parabéns! Parabéns, Jair! Parabéns, Jair! Parabéns, Jair! Amanhã pela manhã estão os advogados que trabalharam para o Fundo de Alfa, na Câmara de Vereadores. Eles vão se dar por intimado no Fundo de Pacajú pela manhã e saem direto para a Câmara e para o vereador. Para o que é isso que é o Fundo de Alfa! Parabéns! Parabéns!